Oi meus amores, tudo certo com vocês? Espero que sim, gente. Vou dar algumas dicas pra vocês potencializarem a oração de vocês. Não é como se potencializar, né? Enfim, sabe quando a gente tá comendo uma comida que é boa pro nosso corpo, mas a gente não tá conseguindo, é... como é que se diz? Absorver todo o potencial que tem naquela comida e às vezes você precisa de uma suplementação? Então, esse vídeo é basicamente pra você colocar uma suplementação na sua oração e fazer com que ela descer, né? Porque tem muita gente que fala assim, ai, eu peço as coisas pra Deus, eu oro, né? Eu faço as minhas coisinhas tudo direitinho e não dá certo, eu não vejo um citado, né? Tem aquele ditado, gente, que chega a ser engraçado, é engraçado, mas é a triste ao mesmo tempo, né? Que é quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Então, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Rezar sem fé. Não funciona. Eu lamento informar isso pra vocês, mas não funciona. Tem gente que fala assim, não, você vai rezando, você vai fazendo oração, é de tanto você ficar repetindo aquilo, com o tempo que você acredita. Não, cara, não existe isso com o tempo que você acredita. Ou você acredita, ou você não acredita. E se você não acreditar e tá fazendo uma coisa que você não acredita, não vai dar certo. Então, o primeiro ponto que você tem aí na hora de fazer suas orações, seus rezos, enfim, é você ter fé, é você acreditar que aquilo tem poder. As coisas só tem poder, o poder que nós damos, né? Porque é a nossa energia que tá ali trabalhando. Então, se você não acredita, não vai funcionar. Você pode rezar a coisa mais forte que tem, que não vai adiantar nada. Então, o primeiro ponto, tenha fé. Segundo ponto, agradeça. E quando eu digo agradecer, gente, agradecer de verdade, de coração, a todos os livramentos, principalmente, que a gente passa todos os dias. Às vezes, a gente não tem nem consciência disso. E, principalmente, pelas coisas boas também que estão acontecendo. Porque as pessoas, muitas vezes, se aproximam só de Deus, e dos mentores, e das entidades, enfim, do que ela acreditar. Só quando ela tá ali, tipo, no fundo do poço. Aí, ela retorna. Ela não agradece enquanto ela tá com saúde, enquanto as coisas estão dando certo. Então, se as coisas não estão dando certo na sua vida, oração. E agradeça as coisas boas que estão com o piscas, as coisas boas que estão acontecendo, os livramentos. Se a sua vida tá ótima, que bom! Parabéns pra você, que continue assim, que Deus continue abençoando você. Mas que você agradeça todos os dias essas coisas. Não espera perder essas coisas pra começar a rezar pra ter de volta. Tá? Isso é uma coisa importante também. Outra coisa importante. Você prestar atenção nas palavras. Isso tem a ver com fé também, mas tem a ver com consciência do que você tá fazendo. Porque tem muita gente que reza no automático. Ah, vou rezar aqui agora. Não é assim, gente, que reza, não. Você tá rezando, você tá entoando. Sua energia, você tá mandando vibração pro alto. Então, já que você tá fazendo isso, faz isso de verdade. Esteja naquele momento de verdade. Entendeu? Sinta o que você tá falando. Se entrega de verdade pro que você tá dizendo ali, pro que você tá acreditando. Outra coisa também que é muito importante. É uma coisa que eu andei um tempo fazendo, mas que agora eu resolvi que eu vou parar com isso que é realmente importante. que é a questão da palavra, né? Eu, por muitas vezes, rezei antes de dormir calada. Rezando, mentalmente, no coração ali na oração. Mas, deitada e... Pra não atrapalhar as pessoas que estavam dormindo na minha volta. Sendo que isso tá errado, gente. Porque a oração, ó, vem de orar, né? Orar, ou seja, falar. Entendeu? Então, a oração é uma coisa falada. Se você tá rezando só mentalmente, você não tá vibrando aquilo tudo que você vibraria. Aquela energia realmente não tem aquele impulso, sabe? De onde você quer que vá. Então, é muito importante que você reze falando. Tá? E a última dica que eu vou dar pra vocês é mais importante do que pegar orações super fortes e potentes, né? Pro seu santo, orixá, Deus, enfim, o que você acreditar. É você rezar com o seu coração. E quando eu digo você rezar com o seu coração, deixa você abrir o seu coração e de verdade no que você acredita. Tá? É... Eu acho que não gosto de fazer orações prontas, né? Eu já fui estudante, né? De testemunha de Jeová e tal. Isso é uma coisa muito importante, uma coisa muito boa que eu aprendi com eles. É essa questão de orar com o coração, né? De você conversar com Deus. Conversar com Deus é uma coisa muito boa, porque te aproxima dele. Sabe? Faz com que você realmente se sinta filho ou filha dele. De você poder falar, pai, estou passando por isso, eu agradeço aquilo. Sabe? Como se fosse alguém ali que tá em contato com você o tempo todo. Alguém da família, sabe? Não afaste... Não afaste Deus, os seus mentores, os orixais, o que você acreditar. É importante, sim, ter respeito. Mas é importante, sim, você demonstrar carinho também. Você demonstrar que você tá ali entregue. Você mostrar que você confia ao ponto de você abrir seu coração e falar as coisas com as suas próprias palavras. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Ok? Se tiver mais alguma dica aí, deixa nos comentários. Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê, muita paz e amor na vida de vocês.